Olá, meu nome é Igor Alves de Souza, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e atualmente eu estou no mestrado em Psicobiologia pela mesma faculdade. Há seis anos eu pesquiso junto do Laboratório de Neurobiologia e Pessonha, sob chefia do professor Wagner Ferreira dos Santos. O laboratório conta com duas linhas de pesquisa, sendo a primeira com prospecção de biomoléculas de origem natural para tratamento de doenças neurodegenerativas. A segunda linha de pesquisa, da qual eu faço parte, pesquisa sobre o comportamento do gênero aluata, que é o representante dos bugios. Na minha iniciação científica, eu pesquisei junto ao Bosque Municipal Fábio Barreto, em Ribeirão Preto, e seu grupo de sete aluatas caraia, o bugio preto, sobre a preferência alimentar desses bugios em cativeiro. Esses animais dessa espécie possuem dicromatismo sexual, o que significa que quando adultos, macho e fêmea possuem pelagem de cores diferentes. No entanto, quando nascem, ambos são da mesma cor. Para essa espécie, todos nascem loiros. Porém, como vocês podem ver aqui nessa camisa, o macho fica com uma pelagem enegrecida quando adulto, e a fêmea continua com a pelagem loira. O meu mestrado está sendo realizado no Projeto Bugio, que se localiza no Centro de Pesquisas Biológicas de Indaial, em Santa Catarina. A fundação aqui, o Projeto Bugio, é um esforço conjunto entre a Prefeitura de Indaial, que fica no Vale do Itajaí, e a FURB, Universidade Regional de Blumenau, que fica também no Vale do Itajaí. A instituição foi fundada há 27 anos, com uma iniciativa da professora Zelinda Braguirano, e abriga animais resgatados, vítimas de choque elétrico da fiação, ataques por cães e outros animais, atropelamentos e mesmo cativeiros domiciliares. Esses animais permanecem aqui, sob cuidados veterinários da equipe técnica, até que se recuperem e possam voltar para a vida livre, ou, caso não tenham mais condições, eles permanecem aqui e, eventualmente, participam de pesquisas como a minha. Aqui vocês podem observar um macho adulto da espécie Alota Caraia, como eu disse, com a pelagem negra. Este é o único animal da espécie aqui no Projeto, uma vez que, na região, os animais de vida livre são todos pertencentes à espécie Alota Clamitans, ou Bugio Ruivo. Este animal, como ele era proveniente de cativeiro domiciliar, muito provavelmente ele foi trazido de outra região para cá. Em vida livre, esses animais se alimentam principalmente de folha. Porém, em cativeiros, como o Zoológico de Ribeirão Preto, o Centro de Pesquisas aqui em Daial, ou outros cativeiros, alimentá-los unicamente de folha é muito difícil, devido à grande quantidade de folha que deveria ser coletada diariamente para alimentá-los. Então, essas instituições acabam recorrendo ao uso de frutas para alimentação desses animais. O Zoológico de Ribeirão Preto visa, através da introdução de uma quantidade de folhas na dieta desses animais, avaliar como essa introdução altera o comportamento deles durante o período de alimentação e quais são as folhas que eles preferem comer durante esse período que eu analiso. Posteriormente, em Ribeirão Preto, na USP, com esforços conjuntos de laboratórios na faculdade de farmácia e na nutrição, na faculdade de medicina, a gente realiza dosagens químicas e nutricionais e tenta correlacionar quais desses compostos podem estar atraindo mais esses animais para algumas das espécies de folhas ou o contrário, ou quais compostos eles evitam na alimentação. A fim de tentar expandir os conhecimentos para todo o gênero, eu vim aqui para Santa Catarina estudar outra espécie de bugio, o Aloata clamitas, ou bugio ruivo. Os membros dessa espécie, diferentes do bugio preto, nascem todos com uma coloração escura, marrom escura, e os machos, quando atingem a maturidade sexual, ficam com a pelagem arruivada, como vocês podem ver aqui. Esse é um macho da espécie e essa é uma fêmea da espécie, com a pelagem bem mais escura, ambos adultos. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre bugios, sobre o projeto bugio e sobre o que se tem pesquisado na USP de Ribeirão sobre esses animais, e continuem assistindo os vídeos da Ilha do Conhecimento. Obrigado. Obrigado.